E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo aí da Notas da Manutenção. E, pois é, pessoal, o online tá de ponta cabeça, hein? Tá rolando muita coisa aí bizarra. O WebZen falou que tá tendo investigação aí atualmente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou fazer bem breve, bem resumido, tá, pessoal? Não quero ficar entrando em polêmica, não quero ficar falando muito a minha opinião. Tinha até gravado um vídeo antes desse aqui, falando detalhe por detalhe, o vídeo ficou longo, 20 minutos, resolvi apagar tudo e falar só o básico que vocês precisam saber. Porque, pessoal, nesse tema aqui que eu vou comentar com vocês, tá rolando muita especulação e tá rolando muito telefone sem fio, tá? Então não vale a pena, vamos esperar o WebZen aí resolver direitinho, depois a gente comenta com mais detalhes aí sobre tudo que aconteceu, tá? É muito telefone sem fio, não quero ser mais um falando aí besteira aí depois, né? Ficar julgando um tipo de público ou outro, tá? Então vou ficar aqui na boa e a gente vai falar só o essencial aqui no vídeo, tá? Primeira coisa que a gente vai falar, como é um vídeo de notas da manutenção, vamos clicar aqui e ver a manutenção que vai rolar hoje, tá, pessoal? Hoje vai ter manutenção, apesar de ter tido uma manutenção aí temporária, tá? Então, ó, dia 12, hoje, a qual a gente tá vendo esse vídeo aí, ó, vai ter uma manutenção de duas horas de durabilidade, horário padrão. Eu até achei estranho, pessoal, por tudo que tá ocorrendo ter o horário padrão de duas horinhas. Então é da 4 da manhã às 6 da manhã, tá? Das 4 da manhã às 6 da manhã, aí o horário da manutenção, beleza? Realmente achei que seria uma manutenção maior pra o WebZen investigar, fazer tudo que tem que ser feito aí, mas ela trabalha devagar, ela é meia tartaruga aí pra resolver todos esses probleminhas, né? Então a gente tem que aguardar, não tem jeito, tá? Então, recapitulando das 4 da manhã às 6 da manhã, manutenção aí programada, beleza? Então, pessoal, o que que tá rolando aí com tudo, né? Tá rolando bug, dubte item, enfim, várias coisas, pessoal. Então, ó, primeira coisa que o WebZen fez, você deve possivelmente ter percebido, que a WebZen, ela desativou aí o nosso marketing, né? Então se você apertar a letra P lá no game, você não consegue acessar nenhum item ali pra comprar. Se você tentar abrir sua vendinha pessoal, você também não consegue, tá? Por quê? A WebZen soltou a nota aqui, ó, que foi desativado o shopping, né? Por detecção de abuso. Então a galera tava possivelmente dupando itens, tá? E esses supostos dupes de itens, a WebZen olhou ali, tava algo incorreto, e ela mandou aqui a nota, né? Observe atividades suspeitas que foram encontradas relacionadas ao abuso de itens após a atualização 1813. Para evitar todos os transtornos e danos a todos os usuários, fechamos temporariamente com o personal shopping. Temporariamente, tá, pessoal? Já ouviu umas especulações aí da galera falando que já era, que o personal shopping não ia voltar mais, blá, blá, blá. Não, pessoal. A WebZen aqui no site falou que é temporariamente. Pode ficar tranquilo. Pode ser que demore, né? Que a gente fique algumas semanas aí com tudo off aí do shopping, mas ele vai voltar ao normal, tá? O WebZen vai olhar shopping ali por shopping, vai ver o que que tá incoerente, tá? Então é muito de acordo com isso. Aquele lag que vocês estavam percebendo no servidor, tá? Aquela lentidão, o personagem do nada ia pra safe zone, demorava pra você mudar de canal, né? Por exemplo, se tivesse no canal 6 e pro canal 7, toda essa lentidão é porque a WebZen tá olhando, tá? Tá fazendo um scan aí dentro do game. Então essa lentidão é normal, né? Então quer dizer que a WebZen realmente tá trabalhando pra tentar sanar esse problema, tá? Um dos telefones sem fios, pessoal, que eu tenho que citar aqui é esse problema aqui do marketing desativado pro possível dopes veio em torno aí de uma falácia de asa nível 4, tá? Realmente parece que teve dope de asa nível 4, mas, pessoal, rolou em todos os servidores, tá? Quando você fala em um servidor só, ah, tá rolando lá em tal servidor, apontando o dedo, tá apontando o dedo, aquele servidor que começou. Não, pessoal, tá rolando em todos os servers. O que não é, além de todos os servers, é telefone sem fio, tá? Tão com julgamento aí, com bobeira, mas é em todos os servers. Tanto é que todos os servidores estão com o marketing aí temporariamente parado, tá? Então, além disso, é falácia, pessoal, beleza? Vamos partir pra próxima aqui pra gente não demorar na notas da manutenção, tá? Isso aqui a gente tem que aguardar, não tem previsão da WebZen resolver, né? Por enquanto. Vamos só aguardar e ver o que ela vai fazer. É... Lapidar Stones, tá? Tava rolando um bug lá na CM que o pessoal conseguia colocar os brincos e os pendentes pra criar Lapidar Stone. O que que acontecia? Tava com a lentidão no servidor e essa lentidão o cara conseguia clicar em OK pra ser criado o item, tirar os seus pendentes e brincos, né? Que ele não ia ser craftado. Depois, do nada, aparecia a Lapidar Stone lá feita, sem o item colocado. Então, você tirava tanto a Lapidar quanto o item de crafting, tá? Então, a galera abusou. Isso é um bug, tá? Isso é ilegal, pessoal. Se, de repente, você conseguir fazer isso ainda, não tentem, porque a WebZen vai dar block na galera, né? Ela vai ver um monte de Lapidar aí extra. Enfim, então, pessoal, o pessoal tava abusando disso. Tá com infinitas Lapidars Stones repetindo em todos os servidores do jogo, tá? Todos os servidores. A galera tá pegando agora os brincos e upando tudo, mandando pra Aluri, né? Mandando pra Blood, enfim. Tá todo mundo upando seus brincos porque tá com Lapidar infinita, bem dizer. Só que o que que a WebZen falou, tá, pessoal? A WebZen soltou uma nota aqui. Ela tá olhando, né? Ó, por favor, observem. Que atividades suspeitas foram encontradas relacionadas ao abuso de itens da Pedra Lapidária através da função de combinar, lá na CM? Pedimos veementemente a todos os jogadores que abstenham de quaisquer atividades relacionadas ao acessório de maestria e da Pedra Lapidária, tá? Combinado, aprimorar, vender e tal. Então, o que que ela tá querendo dizer aqui? Ó, pessoal, não mexam com Lapidar Stone nesse momento que a gente tá investigando. Não comprem brincos, não vendam brincos, não tentem pegar brincos no Moz, tudo que tem relacionado ao assunto Lapidar Stone e brincos, não façam, deixa ali parado. Se você tem no seu personagem, deixa ele ali, não faz trade com ninguém pra você não entrar no radar de suspeitas, tá? A WebZen vai bloquear essa galera, vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer filtragem, por quê? Imagina só, você dupou ali a Lapidária Stone na CM, né? Fez ela ilegal. Então, ela estando ilegal e você usou ela pra upar brinco, ela vai sumir, né? Porque ela virou o item de craft pra upar o item e tal. Vai ficar mais difícil filtrar, vai ficar mais complicado, é mais fácil ela dar bloque em quem tá com estoque de Lapidária no personagem e tal. Então, pessoal, enfim, primeiro de tudo, não tentem dopar, né? Mas, enfim, se você tiver com brinco alguma coisa e queira fazer legalmente, sem essa parada de dope, né? Não, pô, mas eu queria upar, tô precisando aqui pro meu personagem. Espera acontecer todos os bonimentos que ela vai fazer, espera passar toda essa fase aí complicada, depois você mexe nesse assunto aí novamente, tá? Não se arrisque. Mesmo que você mande de um char pro outro, você já vai entrar no radar, mesmo você sem ter culpa de nada. Então, a WebZen já tá pedindo aqui pra você não fazer nada, tá, pessoal? Então, realmente, espera, aguarda pra resolver esse problema aí, tá, pessoal? E vamos ver, né, se a WebZen vai conseguir. Eu acho difícil ela conseguir dar banho em todo mundo, muito difícil. Sei lá, vai, vamos supor aí que de 100 pessoas que fez esse abuso, umas 10 vai ser pego e o resto vai sair liso. Sempre é desse jeito, infelizmente, né? Então, vai ter muita lapidar dupada aí no futuro, tá? É ilegal, não tentem, não abusem pra não se dar mal aí, pessoal, e perder seus personagens, tá? E por último aí, a WebZen falou na manutenção temporária, né? Já ocorreu, já aconteceu essa manutenção temporária, que foi aonde ela disse que ela arrumou aí a... o problema aí do dope de lapidar, tá? Na CM lá, que você colocava o item, retirava e ainda assim criava. Diz ela que resolveu esse problema, enfim, né? A gente vai ver aí qual que vai ser o próximo passo que a WebZen vai fazer pra corrigir todos esses problemas. Em resumo, pessoal, tá rolando em todos os servidores igualmente tudo que fala que é exclusivamente um servidor, que começou aqui, que é em A, B, C, enfim. Tudo telefone sem fio, tá, pessoal? A WebZen tá fazendo tudo em todos os servers. Eu tinha especificado, falado melhor sobre esse tema aí nos vídeos, mas eu resolvi deixar mais enxugado. Vamos aguardar realmente ver o que a WebZen vai decidir, né? Tudo bonitinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não sabiam sobre esses problemas, fiquem de olho, tá? A WebZen tá averiguando tudo isso daí. Você pode tá sujeito a entrar no radar dela mexendo com esses itens, tá? Então, evitem fazer trading nesse momento. Evitem aí fazer qualquer coisa dos brincos. Só fica ali de boa, upa seu personagem ali no spotzinho, dá aquele farmzinho ali tranquilo, pra você não entrar no radar e não ter aí injustamente, né, um banimento aí de repente, né? Vai saber. Enfim, deixa pra um próximo vídeo aí eu falar mais a respeito. Aí eu posso até expor um pouquinho melhor a minha opinião sobre esse tema todo, tá? Por enquanto, tô só aqui aguardando, só olhando aí a respeito, beleza? Então, até a próxima. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho